Te deixo contando as horas Pra me enxergar não tem moda De quatro safadas que cê gosta Vamos se perder no altas horas Se me mostra as horas Baby volta agora Quantas horas e vou embora? Acabamos de fuder com as horas Vem de costa Eu vou te dar melhor foda Deixa arranhar minhas costas Do meu tipo eu sei que cê gosta Sei que cê gosta, baby Sei que cê gosta, baby Sei que cê gosta, baby Eu e você nesse céu azul Me sinto leve Nós dois em pares Nosso corpo no frio de junho Uuuu, uuuu, uuuu Uuuu, virtual Quando ninguém se vive Foi aeve hands Você me escuta, e já se molha Minha voz te excita, você rebola Essas mina puta, se apavora Quando nós passa, e nem dá bola Acende aquele bitch, acende aquele pack Acende aquele big, acende aquele pack Acende aquele big, acende aquele pack Don't you can't smash